Um inscrito do canal chamado Cores da Vida me pediu para falar sobre os sólidos platônicos e esta pauta não será fácil nem pra mim e nem pra vocês, mas você tá curioso? Vamos nessa! Adoro essa musiquinha da abertura. Olá, queridos iluminados! Rafael Branco de volta em mais um vídeo aqui no Canal da Luz e Arte. Tudo bem com vocês? Hoje a casca vai ser grossa. Pra começar a explicar os sólidos platônicos, eu tenho que voltar um pouquinho no tempo e falar pra vocês sobre os poliedros regulares. Um poliedro regular, segundo a geometria, é um poliedro convexo que todas as faces são formadas por polígonos regulares e congruentes. Todos os vértices partem o mesmo número de arestas. E, portanto, os ângulos poliédricos são congruentes. E eu avisei que não ia ser fácil, não. Mas, então, gente, pra resumir essa teoria, não vamos falar sobre matemática, nem vou falar sobre precisões de data, vou ser bem genérico na explicação. Existem cinco poliedros regulares. São eles. O tetraedro, o hexaedro, o octaedro, o icosaedro e o dodecaedro. Eu aqui, inclusive, comigo, tenho dois deles. Eu tenho um tetraedro e tenho também o dodeca, dodecaedro. Mas, o branco, o papo não era sólido platônico que tu tá falando de poliedro regular? Bem, queridos, na verdade, ambos são exatamente a mesma coisa. Só que na matemática e geometria, o nome correto deles é poliedro regular. E como é que Platão entrou nessa história? Muitas literaturas afirmam que Platão foi o cara, o matemático, que os descobriu. Aham. Errado. Na verdade, existem cinco poliedros regulares, porém, três deles já haviam sido descobertos e teorizados por matemáticos anteriores a Platão. Matemáticos, inclusive, da escola de Pitágoras. Duzentos e tantos anos antes de Platão. Ah, então os caras teorizaram três, sobraram dois, então Platão descobriu esses dois? Aham. Também não. Antes ainda de Platão, esses outros dois poliedros regulares já eram usados na arquitetura pelos antigos egípcios, que não chegaram a teorizar matematicamente sobre eles, mas já conheciam os seus formatos e utilizavam eles, inclusive, como peças arquitetônicas. E, na verdade, a primeira teoria sobre esses dois faltantes foi escrita pelo matemático filósofo grego chamado Teto, antes ainda de Platão. Porém, na história, há um momento aí que dá uma bagunçada, porque Euclides, um outro filósofo, escreveu um livro muito famoso chamado Os Elementos e, neste livro, Euclides acredita Platão pela descoberta dos cinco. Mas ele estava errado. Platão não descobriu nenhum dos cinco, mas então, por que eles ganharam o nome de sólidos platônicos? Porque Platão foi um cara que estudou esses cinco sólidos de uma maneira exaustiva. Se tornou até uma obsessão dele. Ele escreveu livros sobre, ele teorizou sobre, ele estudou a matemática, ele criou teorias filosóficas em cima dos cinco poliedros regulares. O trabalho dele foi tão focado, tão focado, que a partir dali, quando a escola platônica se formou, todo mundo parou de chamar os poliedros regulares de poliedros regulares, chamando eles de sólidos platônicos. Para entender essa história, a gente tem que saber um pouquinho mais sobre Platão. Vou dar uma raspinha sobre Platão, porque daria um vídeo de 15 horas para falar desse cara, porque ele era fantástico. Platão era um filósofo matemático grego que viveu ali mais ou menos uns 300 anos antes de Cristo. Ele tinha ideias revolucionárias, escreveu diversos livros importantíssimos e o seu trabalho se reflete até hoje, 2.300 e tantos anos depois da sua morte. Porém, atenção, eu falei que ele era um filósofo matemático e na vida de Platão a filosofia sempre vinha primeiro. Muitas de suas teorias, inclusive as matemáticas, ele sempre colocava filosofia junto para tentar através da matemática, comprovar suas teorias e achar lógica nos pensamentos que ele tinha. Aí veio essa fixação de Platão sobre os poliedros regulares. Platão, filosoficamente, teorizou que eles tinham relação com a criação da vida. Para teorizar esses carinhas, nós vamos ser bastante simples. São cinco sólidos que têm todas as faces exatamente iguais. Agora, vamos dar um crédito a Platão. Platão não descobriu nenhum dos cinco, mas foi ele que teorizou e afirmou que existem cinco e apenas cinco sólidos com essa característica de todas as suas faces serem exatamente iguais. Vocês perceberam no começo do vídeo essa coisa dos faces exatamente iguais? É uma super simplificação da teoria que eu estou fazendo para ficar mais fácil. Se algum matemático vê esse vídeo, não fica bravo comigo. Eu não sou um matemático. Para mim é mais fácil pensar assim. Platão é um cara muito complicado porque ele não é apenas uma pessoa. Platão é uma entidade que, inclusive, muitos historiadores afirmam que Platão nunca existiu. Platão é uma figura que foi criada pós-morte para apenas ser bonito no busto e ter um nome forte para contar o trabalho dele através dos tempos. E funcionou. Porque, na verdade, muitos historiadores sérios, inclusive, afirmam que o nome correto de Platão era Aristócles. Mas, ok, é o Platão. Vamos continuar, tá? O plat para os íntimos. O Platão, ele escreveu diversos livros e, poxa, além dos sólidos platônicos, ele também foi o cara que teorizou e criou o famoso jargão do amor platônico. Sem contar ainda os dois livros dele, Timeu e Critias, que ele teorizou e contou a história da cidade perdida de Atlântida. Tema polêmico, eu estou falando sobre os sólidos, deixa a Atlântida de lado por enquanto, beleza? Vamos voltar para os sólidos do cara. Na filosofia de Platão, na ideia de Platão, ele atribuiu a teoria dos quatro elementos principais da natureza a cada um deles. Sendo o fogo o elemento mais poderoso e mais leve deles sendo atribuídos ao tetraedro. A terra era o elemento mais estável e este ele atribuiu ao cubo, hexaedro. A água, o elemento mais inconstante e fluido deles, ele atribuiu ao icossaedro, pois era um sólido regular capaz de rolar. E aí vem o ar, e o ar é muito curioso porque Platão teorizou que o ar é para a água, o que a água é para o ar. Palavras de Platão. Então ele conclui que por ser uma forma meio misteriosa, o ar seria um octaedro. Mas espera aí, fogo, terra, água e ar são cinco, eu falei quatro. Está faltando um, certo? Para o dodecaedro, Platão teorizou que este era a forma e a representação perfeita do universo. E ele entrou numa pira bastante ocultista, esotérica, de querer atribuir relação da vida com estes caras e tentar provar de alguma forma matemática o como nós éramos formados disso. Lógico, nós estamos falando de um cara que estava lá vivendo dois mil e trezentos e tantos anos antes de nós, não havia rendos microscópios, física ótica e etc. Então de uma certa forma rudimentar, ele estava afirmando que tudo o que fosse vivo era baseado nessas formas, nos cinco. Então é como se fossem células, ele acreditava que as menores partes da vida dos seres humanos e de todas as coisas chegassem a estes formatos de poliedros regulares. Ele nunca conseguiu provar isso. Mas ele continuou na insistência dele de que esses caras tinham poderes, afinal eles eram relacionados com quatro elementos poderosíssimos na natureza. Então isso começou a influenciar inclusive a simbologia da época, começou a usar estes desenhos em bandeiras, em estandartes, em escritas em parede, em templos, inclusive foi aí que deu uma grande potencializada na geometria sagrada. Tudo baseado em pura filosofia platônica. Pois é, aí um negócio aconteceu lá dois mil e trezentos e tantos anos atrás e você acha que isso esfriou? Aham, o jogo só para quando a peteca cai no chão. Foi quando em 1597, Kepler, inspirado nas teorias dos poliedros regulares, ou seja, dos sólidos platônicos, ele foi além porque Kepler era um astrônomo. Desenvolveu uma teoria observando os planetas do nosso sistema e muito curioso sobre as órbitas deles, ele teorizou que muito provavelmente a órbita dos nossos planetas teriam relação com os sólidos platônicos. No seu livro The Cosmographic Mystery, ele criou um desenho, um modelo muito interessante da aplicação dos sólidos platônicos um dentro do outro. E assim ele tentava criar uma máquina que girasse e poderia prever a órbita dos planetas. É muito interessante porque gerou uma máquina steampunk, muito parecida com a teoria também da máquina dos círculos convexos, ou círculos concêntricos. E é uma teoria bastante bonita e mais uma vez a peteca subiu. E o Kepler foi lá e pim, deu um tapa nela porque ele levantou no meio científico uma possibilidade de utilização real para os modelos de Platão de muitos anos antes dele. Porém, mais uma vez, não foi provado. E Kepler ainda manteve a teoria filosófica de Platão sobre os elementos relacionados aos modelos, aos formatos dos sólidos platônicos. e no livro dele vou mostrar ilustrações originais para vocês. Ele coloca lá cada um dos poliedros regulares com a sua representatividade perante os elementos da natureza que Platão havia desenvolvido. Esta teoria seguiu por centenas e centenas de anos. Muitos outros ainda tentaram teorizar mais ainda e achar explicações ocultistas até para a real função dos poliedros regulares ou sólidos platônicos. Mas, sinceridade, até hoje este mistério não foi resolvido. E aí o que você tem por aí são muitos sólidos platônicos sendo feitos em pedra, como estes que eu tenho que são feitos em quartzo. E eles são esculpidos e polidos para ficarem perfeitos como eles devem ser porque eles são pequenos milagres da matemática. São apenas cinco. Mas houve uma evolução de Kepler. Kepler descobriu um cesto sólido platônico. Um outro formato que eu acho que vocês já viram muito por aí inclusive feitos em pedra, em quartzo e etc. Kepler descobriu o primeiro poliedro regular concavo chamado de dodecaedro estrelado. Pois esse tem o formato de uma estrela que ficaria dentro de um dodecaedro de faces regulares e que resulta do prolongamento das faces do dodecaedro. Este foi Kepler. Mas até hoje na matemática apenas os cinco originais são considerados poliedros regulares. E um monte de gente compra estas peças acreditando na teoria filosófica de Platão de dois mil trezentos e tantos anos atrás de que eles estariam relacionados a elementos da natureza e que eles teriam capacidade de nos ajudar de nos curar de nos centrar de alinhar chakras de N coisas e cada linha vai atribuir a estes carinhas capacidades diferentes que na verdade nunca foram comprovadas. aí alguém pode perguntar mais branco e qual é a sua opinião sobre isso? É realmente impressionante. Eu chamei de um pequeno milagre da matemática porque só existem cinco formas que sejam perfeitas. Isto pra mim tem algum significado. Por isso que eu chamo de pequenos milagres. Eu acredito que algo relacionado à vida, ao universo, a perfeições tenha relação com esta coincidência matemática geométrica. Mas sinceridade, se houver nós ainda estamos meio longe de descobrir. Então, queridos iluminados, essa é a história dos sólidos platônicos, o como Kepler ainda descobriu um extra, e como esta teoria de antes de Cristo está conosco no esoterismo e no ocultismo até hoje, e pessoas ainda buscando o sentido do porquê desta maravilha de precisão como Platão fez lá atrás. Era isso que eu tinha pra contar sobre os sólidos platônicos. Espero que tenham gostado de um vídeo. Se gostaram, deixem aquele dedinho pra mim. Vou gostar bastante e saber que vocês gostaram desse vídeo. Eu tenho um vídeo antigo que trata sobre a religiosidade da Grécia Antiga, que era onde Platão viveu. Então, vou botar no card aqui pra vocês. Se não são inscritos no canal, por favor, se inscrevam. E, se vocês conhecem grupos e pessoas que se interessariam pelos conteúdos aqui abordados, por favor, me ajudem e compartilhem esta informação. Muito obrigado pela presença e visualização de vocês e sejamos na perfeição dos sólidos platônicos, todos luz. Música 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 Música